Feel the feel Feel the feel eng alley Feel the feel Feel the feel Feel the feel curtains Shadows A light ibo Eu vou jogar o laço do amor Quem eu acertar vai me sarrar com o cu Eu vou jogar o laço do amor Quem eu acertar vai me sarrar com o cu Henrique Pim sogenanro tím correstado Eu vou jogar o laço do amor Eu vou jogar o laço do amor Vem, vem, cortezinho, no bravo de fogo Olha dentro do palito, pode vir, é só me chamar que eu vou Dentro do palito, pode vir, é só me chamar que eu vou Eu vou jogar o laço do amor, quem eu acertar vai me sarrar com o corpo Eu vou jogar o laço do amor, quem eu acertar vai me sarrar com o corpo Eu vou jogar o laço do amor, quem eu acertar vai me sarrar com o corpo Eu vou jogar o laço do amor, quem eu acertar vai me sarrar com o corpo Eu vou jogar o laço do amor, quem eu acertar vai me sarrar com o corpo Me goste de rasta, me goste de rasta Me goste de rasta, kashereba, e sahana virou